Oi, meninas e meninos, olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Olha, meninas, o dia hoje promete, né? Promete, Gisele já se levantou cedo, virada no giraia. É que ela tá assim desde ontem. Ignore, já foi, já comprou esse papel crepom que a gente vai fazer um enfeitinho ali pro meu aniversário porque eu tô ficando mais jovem, jovem, jovem hoje. Deixa muitos parabéns pra mim, hein? Faz o mais barato. Olha, Gisele escolheu esse topo de bolo aqui, olha que gracinha. Ela falou que a Ana Mara não tinha azul, que o Saragot é azul. Eu falei que não tem problema, não. Olha que lindo, olha. Muito fofo, né? E o Bruno, que o Bruno é fechamento, o Bruno fecha comigo. Ele falou, mãe, eu falei, o que é, Bruno? Não vou revelar a sua idade. Falei, pra mim não tem problema nenhum, porque eu não escondo a minha idade. Que Gisele não sai dos 39 anos, vamos combinar. Aí ele deixou esse ponto de interrogação. Mas eu não... Meninas, eu não tenho problema nenhum de falar a minha idade. Meia três, bem vivido, com essa alegria que o Senhor Jesus me dá. Faz mais barato. Eu não fico com cara emburrada, não, porque isso envelhece a gente. Então, eles escolheram esse daqui, né? E o Bruno, que não é festeiro. O Bruno não é festeiro. Comprou essa vela aqui, que sai, sabe? Saindo aquela fumacinha, aquela coisa. Mais esse daqui, né? E o que mais? Gisele comprou essas forminhas aqui de papel, porque eu irei fazer empadinhas e colocar aqui, né? E Gisele tá inventando a moda. Olha o que que ela comprou, essa bagaceira aqui, olha, pessoal. Ó, ela tá inspirada hoje. Tá inspirada. Meninas, ontem a gente tava no pudunço aqui, arrumando a casa. Gisele toda lavando roupa. Aí o Bruno veio almoçar meio dia, né? Menina, quando eu sentei ali pra postar um vídeo, uns histórios, não sei. Falei, Gisele, um mimi. Ela, dona Mara, eu falei, o que que é, Gisele? Não fiz o almoço, o Bruno vai chegar, menina. Eu dei dois pulos, corri e falei, Gisele, me dá aqui que eu já vou fazer o arroz. Depois, refoguei o feijão e ela limpando o frango ali. O frango tava correndo dela, ela atrás do frango. Resumindo, ela temperou o frango rapidinho. Aí eu descasquei uma batatinha, um inhamezinho. Meninas, quando deu duas e pouco, a comida tava prontinha. O Bruno veio almoçar? Never, não, porque o Bruno tava tramando. O Bruno foi comprar uma caixa de som deste tamanho. Um som que quem for no meus stories no Instagram vai ver a gente assim, ó. Louvando e aparece a caixa de som. Então, lindona, eu vou querer uma dessa, porque eu também quero fazer um pudúcio lá em casa, né? Mas é isso, olha. Quase que eu não consigo falar. Que eu falo demais, a garganta tá ruim. Mas algumas coisas aqui, olha. Farinha de trigo pra eu fazer, a limpadinha. É, Gisele tacou tudo pra mim, né? Abafa o caso. Olha aqui, aqui. Aqui tudo pra tudo, dona Mara. Já botou. Olha que sogra, meu Deus. Tá vendo, né? Tá aqui só Jesus na causa. Mas é isso, olha. Obrigada a vocês que chegou aí. Deu os parabéns pra Natasha. Natasha é uma querida. Ficou mais velha, né? Mas nós somos assim. As maretes unidas jamais serão vencidas. Se vocês estiverem escutando o barulho, ignore, ignore. Porque aqui é assim desse jeito. Nós somos alegres, né? E o dia promete, se der pra eu gravar pra vocês o Fudunso, à noite gravarei, né? Gisele tá lavando de refrigerante ali, ó. Eu vou sair de refrigerante. Vou tirar um pouquinho daqui, meninas. Né? Porque a Gisele tá ali lavando. Olha o que a Gisele ganhou. Tão bonitinho de presente, olha. Né? Pra colocar tempero, né, Gisele? Muito bonitinho, olha. Quando a cozinha dela estiver pronta, né? Que tiver aquele fogão que ela quer, ela quer aquele fogão. Faz mais barato, né? Aí vai ficar a bancada ali, vai ficar arrumada, bem arrumadinho, né? Já o Bruno, antes de ir pro trabalho, ó. Já quebrou o corpo, né? Pra gente... Vou descascar. Ignore, ignore, ignore. Vocês não vão olhar a bagunça que tá aqui. Que tá uma zorra total. Olha, a amiga da Gisele trouxe essas rosquinhas. Que maravilha, não tem uma gordura. Nenhuma gordura. Ih, Gisele tá aqui. Eu falei pra ela, Gisele, ela falou, o que é que é, dona Mara? Eu falei, Gisele, faz um bordão pro seu canal. Pois é. Ela me fez falar assim, fofinhos e fofinhas. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso? É porque já tenho amigos e amigas. Eu sou fofinha, né? Claro, eu sou fofinha. Mas, não sei, né? De repente... Eu falei pra ela, Gisele, faz um bordão pra você chegar no canal. Oi, fofinhas e fofete. Qual vocês gostam? Ô, Andy, fofinhas e fofete, não é bonitinhas? Eu nunca vi em nenhum canal abrir a sina. Oi, fofinhas e fofete. Olha a Gisele aqui. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Porque aqui em Unamá tá tudo as mil maravilhas. Sabe, meninas, a minha sogra, quando estava aqui, tava de vermelho, batom vermelho. O boi viu, é o boi, não, o touro. O touro. Feito, hum, porque eu também sou do signo de touro. Feito, não, meu irmão. Ele fez isso. Tipo assim, mora. Mas eu gosto, eu sou do signo de touro, né? Pessoa do signo de touro é assim, com a minha alegria, valente, guerreira, né? Hoje, né, São Jorge, guerreiro. Ó, nasci nesse dia, eu não posso ser infeliz, assim, triste. Ficou, hum, não, papai falou, não, minha filha vai ser feliz. E graças a Deus, Deus me dá essa alegria pra estar aqui compartilhando com vocês esse vídeo no meu aniversário, né? Pra vocês não ficarem sem vídeo. Eu nem ia gravar vídeo hoje, né? No meu aniversário. Mas, ó, eu botei story. Eu gravei lá pra outra plataforma do Kawai. Quem quiser me seguir lá, vai lá, que eu vou estar lá, né? E hoje, o dia promete, tem muita coisa pra gente fazer. Então, vamos enfeitar ali mais tarde. O Bruno vai trabalhar só a metade do dia, né? E a noite vamos receber uns amigos aqui, né? É só poucas pessoas pra comemorar nós aqui. Mas eu não deixo deixar um vídeo pra vocês curtirem aí. Um vídeo pequenininho. Então, olha, deixa aí parabéns pra Mara, né? Que eu mereço ou não mereço? Mereço! Beijo, Juju, Dário, Alexandre, Ivone Alberto, Glória Vitória, todas as meninas, Rosilene, todo mundo, Mônica, Carol, tá? Vocês que estão chegando novinho no meu canal, sejam bem-vindos. E se vocês quiserem seguir a Gisele, vai lá na comunidade do meu canal, que tá o link do canal da Gisele. E tá os meus outros dois canais, Mara Boneca e o Cantinho da Beleza. E eu vou ficando por aqui, deixando vocês com esse vídeo curtinho aqui, né? Olha, vamos arrumar o Fudunço aqui, que tá, é bolsa de compra pra tudo quanto é lado. Olha, olha, ó, ó. Ignora, ignora. Aqui é abacate que trouxeram, ó. Ó, abacate. E eu vou terminando o vídeo aqui. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!